E aí, pessoal, achei a web de câmera. Não, pessoal, eu tô indo aqui uns 40. Quantos? Uns 40. Chegamos na parte das tortas, pessoal. Olha só. Parabéns pra vocês nessa da... E aí, pessoal, eu sou o Will. E eu sou o Will. Hoje nós viemos aqui no shopping, pessoal, porque é aniversário hoje do nosso amigo Pereira, né? Aquele youtuber moçambicano que tem bastante vídeo aqui no canal de vlog, vocês sabem quem é, né? E hoje é aniversário dele, nós vamos fazer uma surpresa. Vamos fazer um voo, né, filho? Vamos também comprar um webcam, porque eu empresto meu webcam pra ele poder fazer as lives, sabe? E aí ele não tem webcam, então vamos comprar um webcam aqui no shopping. Olha só. Vamos ver se a gente compra essa webcam pra ele, filho. Eita, sono. Tá com sono? Pessoal, tem uma loja aqui que eu sou apaixonado. E essa loja aqui é o Daiso. É uma loja polêmica, mas tem muita coisa. Vem cá, filho. Japonesa. Só produto japonês. Aqui só tem produto japonês, pessoal. Você entra aqui parece que tá na casa de vó. As coisinhas simples de casa, sabe? É uma loja muito top, muito top, muito top. As luvinhas, né, filho? Que tá frio, mas nem tão frio. Olha essas coisinhas. Pequenininhas, olha. Muito show. Mas essa não é a nossa meta. A nossa meta tá ali embaixo. Então vamos lá. Olha só como é que é a cara do shopping aqui no meu primeiro piso, pessoal. Ixi, aqui a gente quer mexer uns brinquedos, alguma coisa. Não tem brinquedo, olha, filho. Esse é por causa do inverno, né? Top. Olha o BID. Ó, nós vamos ali na Americanas pra comprar guloseima com Yander. Depois nós vamos ali na Calunga ver o preço. E nós vamos aqui agora, na Fast Shop. E que nós vamos ver o preço. Né? Nós vamos comprar ou na Fast Shop ou lá atrás na Calunga. E não é ruim, tá? O que foi? Gloseima. Gloseima. Vamos lá, vamos lá, que é o Fast Shop. Bom, acho que não vai ter. Ativamente aqui tinha já. Não vai ter. Um webcam. Vai ter só acessórios. Pena. É essa marca aqui que eu gosto. Deu ruim, pessoal. Deu ruim. Na Fast Shop não tem. Então nós vamos ali na Calunga, né, Yander? Sim. Vamos lá na Calunga ver se a gente acha. E depois onde nós vamos? Americanas. Pra quê? Comprar guloseima. Ele gosta de guloseima. Sai com o meu filho é desse jeito, ó. Se sai com o shopping, é cada um metro ele acha alguma coisa pra brincar. Nossa, mãe. Então, ó. É aqui que nós vamos ver se a gente acha. Mas eu acho que tem. Aqui, pessoal, eu achei o webcam. Eu tenho vários modelos. Eu vim aqui pra dar essa. Só que essa aqui ela é HD. Só tem as resoluções um pouco mais fracas. Tem muita opção de webcam aqui. Vou ver. Eu levo essa pro HD ou eu levo essa aqui que é HD. Aqui eu tenho... Lá que eu me peço pra ele não tem o modelo dela aqui. Senão eu ia comprar. Ela é um pouquinho mais cara, mais compreensa. Ela é muito boa. Mas não tem. Aqui, pessoal, eu vou levar essa aqui mesmo, ó. Tá vendo? Top, 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 top. Show de bola. Eu só não vou levar a outra marca porque a outra marca... Geralmente eu desconheço da qualidade. Essa aqui eu conheço. Essa eu tenho essa marca. Essa marca aqui. Entre o certo do Bidouro, vamos pro certo, né? Essa aí. Show de bola. Boa tarde, amiga. Essa aí. O Ian tá escolhendo uma embalagem pra poder... Fazer com um papel presente. Essa aqui, ó. Essa aqui tá legal, não ficou? Essa é legal, né? Olha essa, cara. Olha essa também bonita, né? Mas eu gostei mais essa. Oito e nove. Leva essa, pai. Essa aqui? Tem certeza? Olha só qual a cuinha que escolheu, pessoal. Olha aí, segurei. Essa aqui que você escolheu. Mostra pro pessoal. Ó, se ele achar feio, a culpa é sua. Tomou a cabeça até agora. Ó, missão concluída. Já achamos a webcam. Agora nós vamos evoluir a multicoise. Enquanto o Ian brinca aqui, ó. Vou olhar a multicoise, ver se eu acho a luz ring light, né? Pra poder iluminar, pra poder deixar a imagem mais definida. Já volto. Vamos ver se a gente acha o ring light aqui, ó. Nessa loja aqui, ó. As coisas baixinhas, né? Não tem barato. Aqui também não tem. Pra mim, eu ia encontrar aqui. Então vamos... A última esperança é a lina americana, as vezes a gente acha, né? Vamos lá. Olha, chegando aqui, ó. Eu sei que o professor queria ir ganhar um desse, viu, pessoal? Se você for inscrito do professor, tá vindo esse vídeo aqui no meu canal e quer presentear ele, ó. Esse aqui é o presente que ele mais quer, tenho certeza. Só que é o PS4 não, PS5, no caso esse. É o presente que mais ele quer ganhar. Se você quiser aí deixar um homem feliz, ó. PS5. Ou PS4 também, ele vai ficar feliz. E aí? Chegamos no lugar que você queria. Qual que você vai pegar? Vamos lá. Doritos. Esse é o seu favorito? Eu gosto, pessoal, geralmente, eu gosto desse aqui, ó. Eu gosto desse. Mas não tem dele menor, esse é muito grande pra mim. Tá doido. Tá, tem um menor aqui, ó. Acho que eu vou pegar o menor. Ih, esse aqui dá pra ir uma mãozada aqui, ó. Vou pegar um desse, filho. Vamos lá ver se a gente acha um reperso. Ó, tem um menor aqui, filho, ó. Ah, não, mesmo tamanho, não é? Menor? Maior? Vamos pegar um desse. É, deu ruim. Não encontramos aqui também, mas... Pegamos as guloseiras. E eu diria... E o Yuya? O Yuya. Eita, engasguei. E o Yuya tá onde? O brinquedo, meu Deus. Bora, filho. Vamos lá ver se a gente encontra. Pessoal, ali em cima eu acho que tem um lugar ali que eu devo abrir. Vamos lá. Acho que achei um lugar aqui que vende, pessoal. Ring Light. Mas deve ser um absurdo de cara. Show. Amigo, quanto é essa Ring Light? Essa daqui? É. Não, eu tô saindo em 540. Quanto? 540. Filho, 500, Ian, cacetada. Não tem. Dá pra comprar duas câmeras. Fala. Uh, R$ 200,00. O Yuya, é de misericórdia. Não, não. Dá, não. Não, mais uma câmera, né, pai? Oi? Uma câmera não dá pra comprar, não, né? Dá pra comprar duas. Bonada. Olha essa sorveteria de gelato, olha. Você sabe que aqui no canal sou o rei das receitas de sorvete, né? O sorvete meu eu tento aproximar com gosto de gelato. Olha só que bonitinho. E tá um cheiro aqui, né, filho? Que ele gostou, tipo de biscoito. Gostei muito, não. Não gostou? Eu gostei. Vamos lá. 48 do segundo tempo, ó. A gente já tá indo embora. Aqui é a nossa saída. A gente achou um quiosque aqui, ó. Uma pássima, um péssima bom, a imagem de lá de frente. Olha, gente, garoto. Consegui, mãe, filho. Indo embora, hein? Eu ia dar pra ele uma usada que eu tinha lá, mas aqui já tem uma malvenda. Missão concluída, né? Sim. Cheque. Deu ruim, viu? Vocês acreditam que o Ring Light lá não tava com o tripézinho? Aí eu falei pro cara, onde é que ele vai colocar o tripé na cabeça? O que vai ser o tripé? A cabeça dele? Não dá. Como é que a pessoa vende um negócio e não tem o tripé pra poder apoiar o Ring Light? Enfim, não era pra ser, né? Vou ver se eu dou um dos meus pra ele, né? E vai dar tudo certo. Agora nós vamos lá comprar o bolo dele, né, filho? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. Oi, meu chapa. Chegamos aqui agora. Vamos ver se a gente consegue encontrar o bolo pro professor, né, filho? Chegamos na parte das tortas, pessoal. Olha só. De ninho. Tem de vários sabores, ó. Torta doce. Eita, nossa, que eu te roubo tudo aqui. Filho desse aqui. Não sei o que lá com um morango. Esse aqui é... Não sei o que que é. Você não entende essa letra? O bolinho já comprado, né, filho? Sim. Consegui comprar o bolo, vocês viram lá. Escolhei um de chocolate com ninho, né, filho? Chocolate com ninho. Agora, só aguardar pra levar lá pro homem. E aí, vocês vão ver a reação dele. Já estamos chegando na casa do professor. O bolinho dele tá aqui, né, filho? Tá. Entendeu, ó? Estamos indo pra casa dele agora, olha só. Tá tudo escuro aqui, pessoal, mas não dá pra vocês ver a minha cara aqui, não tá? Já vamos chegar lá. E a dona Aine tá chegando aqui, como sempre, na calada, na operação silêncio. Ai, se chegaram. Coloca aqui em cima. Coloca aqui em cima. Coloca aqui em cima. É o dois primeiro, né? Eu vi você falando do bolo, que o bolo era baratinho, você deu, tipo, uma olhadinha assim. Aqui, ó. Aqui, ele, ó. Ajuda aqui, filho, ó. Balança. Eita. Caramba. Mata do coração. Tô chegando, gente. Deve tá falando para a chuva. Olha, ele chegou. Aí, aí, aí. Você tem até que era o bolo. Aí. Querendo o nosso parabéns aos seus parabéns. Pode ser o nosso. Pode ser o nosso. É. Ó, lá. Um, dois, três. Joga o barro em cima dele. Joga o barro. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. É bique, é bique, é bique, é bique, é bique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A, de, o, pereira, pereira. Sobra, faz sentido. Aêêêêêêê! Uhul! Vai, pessoal! Ele está fazendo live! Ele está fazendo live! Ele achou que eu tinha esquecido! Está fazendo live! Ele achou... Sopra de novo! Isso é sorte, isso é sorte, sopra de novo! Opa! Aqui ó, uma lembrancinha minha da Débora do dia para você, tá? Obrigada! Estamos juntos! Estamos juntos! Ai, vim dar um abraço. Oi, gente. Teve um bolo sim. Olha só, pessoal. Tô até gravando a livezinha aqui. Vou mostrar pra vocês os bastidores desse bolinho surpresa. É, né? Depois vocês já assistem lá no canal do Will que tá assim. Foi uma trama da Ilha e tô... Ai, meu Deus, que seu! Uau! Aí, ó. Agora sim. Maravilhoso. Que isso. Vamos juntos. Vamos fazer a live quando quiser, gravar os vídeos, gravar os reactings. E aí, corta, 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 que é tradição com o bolo, por favor. Vamos bolo, pessoal. Primeiro pedaço vai pra quem? Primeiro pedaço vai pra quem? Assim, tem... Primeiro pedaço vai pra quem? É o meu pedaço, né? O primeiro pedaço vai pra uma pessoa muito especial que tá comigo todos os dias. Que tem lutado comigo aí todos os dias, ao meu lado. Ah, eu já sei. É o Iô! É o Iô! Não! Será? Não é não? Não é não? É o Will! É eu, será? O amigo que tem esses momentos. Não, né? É o amor, gente! Aê! É só a primeira. É só a primeira. A primeira é especial. A primeira é especial. Aí a segunda já vem pros queridos. Oh, obrigada. Muito obrigado. Obrigada, pessoal, por vocês terem vindo. De nada. Por terem topado isso na última hora. Não é isso aí. Foi difícil de manter aqui sem ele perceber nada. Ah, deu pra ele perceber. Não! Não faz nada! Não, se eles já destruíram nesse vídeo. Não, correria desde tarde. É, né? Eu ia, né, filho? É! Eu ia! Então é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Eles vão comemorar. Eles estão fazendo a live deles ali. Não vamos atrapalhar, né? E fica assim. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva. Curte bastante esse trem aí pra gente poder divulgar pra outras pessoas. Combinado? Até o próximo vídeo. Fui! Fui!